Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal do YouTube. Eu sou José Roberto, corretor especialista em imóveis de alto padrão. E hoje eu estou no condomínio tradicional aqui da cidade de Limeira, São Paulo, no Greville. E apresento para vocês uma casa incrível. Antes de darmos início aqui no nosso vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber as nossas notificações. O terreno tem uma área total de 533 metros quadrados e a área útil, ou seja, a área construída de 295 metros quadrados. Agora aqui, já dando início no nosso vídeo, eu vou falar um pouco dessa fachada sensacional, uma arquitetura arrojada. Logo aqui nós temos uma garagem incrível que vai acomodar confortavelmente até dois carros. Aqui nós temos um pergolado que vai ter uma ventilação bem bacana. O acesso aqui, a minha esquerda, que você vai ter a casa, o primeiro corredor. Depois aqui nós temos essa porta maravilhosa, que ela dá uma imponência, a porta abre por inteira, o acesso principal. Aqui o pisante e todo um paisagismo em volta do imóvel que deixa a casa ainda mais elegante. E por aqui, pessoal, você vai ter um outro acesso ao imóvel. Então quando o piscineiro vir fazer a manutenção na piscina, ele pode ter acesso tanto por esse corredor, como pelo outro corredor. Que imponência, né? Dessa fachada. E aí, o que você achou? Vem comigo. Bom, pessoal, e agora aqui no interno do imóvel, olha só essa porta, como ela é imponente. Aqui eu estou no hall de entrada e logo aqui, à minha esquerda, nós temos esse lavabo maravilhoso, pedra Onyx. E aqui, pessoal, eu estou no escritório, luz natural, pé direito acima de 3 metros, com projeto de gesso, inundação e LED. E também já temos aqui a saída para receber o ar condicionado. E aqui, gente, nós estamos agora aqui no live-in. Ele está todo decorado. A decoração aqui é da loja Brasão, uma boutique. Ficou muito bonito, um live bem aconchegante, bem interessante. E logo, aqui na sequência, nós temos a integração com a sala de jantar, essa mesa maravilhosa que vai acomodar confortavelmente até 8 pessoas. E aqui, nós temos a cozinha, que também está muito bonita. Integração com todos os ambientes, com o live-in, com a sala de jantar, com o espaço gourmet e com a piscina. Você que busca, que está à procura de um projeto com a integração dos ambientes total, esse imóvel aqui que você está conhecendo comigo, ele é ideal para você e a sua família. Nessa porta aqui, pessoal, nós temos aqui a lavanderia. E logo em seguida, aqui, nós temos a dispensa. Felipe, eu vou aqui no canto, ó. Pega uma vista daqui para mim, por favor. Só para o pessoal, né, ter uma leitura melhor de toda a sofisticação aqui, o layout, a decoração. Eu já vou me sentar aqui, ó. E eu já quero que você se imagine aqui. Né, muito gostoso aqui, muito bacana. A casa, ela está sendo oferecida no mercado, decorada, conforme que você está vendo aqui no vídeo, tá bom? Então, tudo que você ver aqui no vídeo, né, vai ficar na casa. Toda a decoração, os elétricos domésticos e também toda a mobília. Bom, e logo aqui, gente, nós temos a integração do living, da cozinha e da sala de jantar com o espaço gourmet, tá? Mostra aqui, Felipe, por favor, ó. Essa esquadrinha aqui, ó, ela recolhe toda para a direita, ou para a sua esquerda, né, que você que está vendo aí, né? E toda para a direita também, ok? A área gourmet, gente, ficou muito bacana. Eu, particularmente, eu gostei bastante. Essa decoração aqui, nessa pedra, ela dá uma harmonia total com o porcelanato. Depois, você tem aqui o balcão, uma pedra também bem moderna, bem sofisticada, muito bonita. Aqui também você pode observar, pode mostrar bem a pedra aqui, Fê? Que ela dá uma harmonia, não só com o piso, né, com o porcelanato, mas também com a paleta de cores, né, da casa, a cor da casa. Os móveis planejados também, ficou muito bonito. É uma harmonia total. E você que é amante de um churrasco, né, você que não abre mão, né, de um churrasco, essa área aqui é uma área ideal para você receber seus amigos, para você receber a sua família e passar momentos aqui inesquecíveis, tá? Logo aqui, gente, ó, pode mostrar aqui também, Felipe, por favor? Nós temos aqui o banheiro que vai atender a área gourmet e também a área de lazer. E olha só essa piscina, gente, uma piscina maravilhosa. A piscina, ela tem hidromassagem, inunação e LED e ela é aquecida. E também, o revestimento dela é incrível. É a pedra ijal, muito bonita, tá? Por falar em acabamento, gente, todo o acabamento desse imóvel, desse lar aqui, dessa casa, é impecável, tá? É de melhor qualidade possível. Exemplo, a piscina, né, pedra ijal, os porcelanatos, louças e metais e a construção, né? A construção é de muita qualidade. Por falar em construção, né, aqui é a construção da J.R. Bertolini. E por falar também de J.R. Bertolini, a gente, né, temos aqui que lembrar aqui a arquiteta, que é a Mariela Lencioni, que fez esse projeto maravilhoso de uma integração total de todos os ambientes. E você, agora vai conhecer comigo a área íntima do imóvel. Vem comigo. Bom, gente, a casa oferece três suítes. Olha que lugar bacana, dormitório amplo e espaçoso. Vai aqui, Felipe, por favor. Só para o pessoal ter aqui uma leitura. Aqui, ó, você vai colocar uma cama, ok? Mesa de apoio aqui à sua esquerda e mesa de apoio à direita. Vem para cá, Felipe. E aqui, gente, ó, só para vocês fazerem a leitura total, tá? Você vai colocar um painel, embutir uma TV aqui ao fundo e um rack. Mostra aqui, Felipe, a esquadrinha automatizada. Dormitório muito gostoso, muito bonito. Projeto de gesso. Você vai embutir a cortina aqui. Já tem a saída para você colocar aqui a máquina de ar-condicionado. E esse banheiro aqui, essa suíte que ficou incrível também. Pode mostrar, Felipe. Agora, vamos conhecer a segunda suíte. Aqui também, só para vocês entenderem, aqui vai vir a cama com as mesas de apoio. E aqui você vai colocar um painel para você embutir a televisão, ok? E depois aqui, gente, ó, nós temos essa porta de correr, onde você tem acesso aqui na suíte. O banheiro. A suíte é muito bonita, pode mostrar, Felipe. Ela está toda revestida, muito porcelanato marmorizado. Misturador, mando-comando no laboratório. Misturador, mando-comando também no chuveiro. E um lixo para você colocar o shampoo. E agora, aqui, pessoal, eu estou no dormitório casal. O dormitório casal, ele é um ambiente mais amplo, mais espaçoso. A cama também, ela vai aqui, nessa posição, as mesas de apoio. E aqui, ó, você vai ter uma parede bem ampla e espaçosa, para você colocar um painel com rack e embutir ao fundo a televisão. Mostra um pouco aqui do piso, Felipe. A informação de piso aqui já muda, gente, nos ambientes do dormitório, tá? Não é piso frio, é piso vinílico, tá? Os rodapés também ficou bem bacana. Aqui também o quarto, ele está todo com projetos de gesso, pônei nação LED, você vai embutir a cortina aqui, a esquadrinha automatizada e a saída para você colocar a máquina de ar condicionado. E aqui você vai ter esse custo bem bacana também. Na verdade, um espaço, né? Que você vai ter que fazer um trouxe. Então, o layout, pessoal, ó, mostra aqui, Felipe. Você pode iniciar aqui o trouxe aqui, e você vai fazer todo esse contorno aqui, ó. Ok? Você pode, provavelmente, finalizar ele aqui. Ok? E aqui dá para você colocar uma... Afasta um pouco, Felipe. Tá vendo aqui, pessoal? Nessa passagem, aqui você pode colocar uma porta de correio. Fica bem bacana, viu? Bom, eu vou destacar um pouco mais agora esse banheiro. Pode entrar, Felipe. Duas cubas, dois misturadores, o mano com o mano. Um espelho bem legal. E olha só esse box, gente. Ele vai até o teto. Achei sensacional. Vocês podem observar que é tudo de muita qualidade. Vem cá, Felipe, entra mais. Temos aqui um lixo. E temos aqui o outro lixo. Dois chuveiros. Ok? Muito bacana, né? E caro, né? Dois misturadores, o mano com o mano. A famosa ducha de hotel, né? Muito bacana. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu, José Roberto e toda a minha equipe, queremos voltar com você aqui para apresentar esse imóvel para você pessoalmente, para a sua família, tá? Nova solução imobiliária. Se esse imóvel faz sentido, se você gostou, esse projeto de integração sensacional, entre já em contato conosco da nova solução. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, se assim, Deus permite. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.